A gente tem que fazer um julgamento daquelas exposições ali para saber se elas podem causar um dano. Ela não tem um parâmetro de corte igual a gente tem no anexo 11 e no anexo 12, que você tem um limite e se as exposições estiverem acima do limite, você conclui. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o pochete semanal sobre gênero ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. Hoje a gente não tem o Douglas aqui, então uma pessoa a menos para se apresentar, mas a gente vai continuar o tema da semana passada. Então, quem gostou do tema de segredos da NR15, continua acompanhando aqui que tem muito assunto ainda e quem ainda não viu, vê o vídeo anterior e vamos continuar discutindo aqui. No vídeo anterior a gente já falou sobre o anexo 11 e o 12 da NR15 e hoje a gente vai focar um pouco agora no anexo 13, que é as atividades e operações insalubres. Show, vamos lá. Ele difere do anexo 11 porque tudo que se enquadra nesse anexo é qualitativo. E o que significa isso? Então, o que acontece? Esse anexo 13, que ele é muito antigo, ele é antes de 78 ainda, a gente tem que fazer um julgamento daquelas exposições ali para saber se elas podem causar um dano. Ela não tem um parâmetro de corte igual a gente tem no anexo 11 e no anexo 12, que você tem um limite e se as exposições estiverem acima do limite, você conclui. Lá não, vai ser de acordo com as atividades que estão descritas ali. Então, você vai ver aquela atividade específica e você vai julgar se aquela exposição, se ela existe e se existir, será que ela pode causar um dano à saúde ao trabalhador? Essa é a grande interpretação que muitos, às vezes, não têm, que é a grande sacada do anexo 13. Às vezes, as pessoas fazem esse enquadramento qualitativo só para falar, tipo assim, olha, tem tal produto e é insalubre. Não, a gente tem a primeira coisa de entender a exposição e, sim, essa exposição pode causar um dano, porque senão fica muito, senão a gente vai enquadrar praticamente tudo na vida aqui como insalubre, que está lá naquele anexo. Porque a gente tem que entender essa dinâmica primeiro. Essa daí é uma das primeiras pegadinhas que está aí. Então, quer dizer que se você julgar que a exposição não seja tão significante, não vai gerar tantos riscos aí para o trabalhador, você não precisa enquadrar como insalubre, mesmo estando ali nesse anexo? Gabi, essa é a interpretação que eu realmente tenho. Então, até se eu fosse enquadrar, eu levaria em conta medidas protetivas. Então, será que as medidas protetivas estão ali, elas fornecem uma proteção ao trabalhador? Eu também levaria isso em consideração na hora de fazer um julgamento. Vamos dar um caso simples aqui, óleo mineral. Então, vamos lá, o óleo mineral, alguém utiliza assim, tá, manuseio de óleos minerais, etc. Primeira coisa, meu entendimento, seria se ele é carcinogênico ou não. Esse aí deve ser um tema que a gente vai discutir aí. Segundo é, na hora que ele está usando esse óleo aí, beleza, como que é a exposição? Então, ele, esse óleo, há exposição primeiro? Tipo assim, vamos colocar num caso que ele só, você tem uma latinha de óleo ali que o cara lubrifica uma peça. Pô, você não tem exposição significativa do trabalhador a óleo mineral, apesar dele manusear esse óleo. Então, assim, essas diferenças que a gente tem que entender, a meu ver, a minha interpretação desse anexo, pra gente enquadrar ou não. Então, assim, eu não vejo só como aquela atividade, apesar de que o anexo 13 é um anexo jurídico. Eu faria um julgamento profissional dessa forma. Mas, como diz, no ipsis literis ali, é meio que tem manuseio ou não. E aí tem que ter essa habitualidade, a permanência dessa questão realmente. Então, o pessoal tem que ficar bem atento a isso, entendeu? Eu queria falar, porque por ser questões legais, e o fiscal nem sempre é alguém da área, né? Tem essa complicação. Tá escrito lá, igual o que é o mais comum de a gente ver, do álcool iscausticos. Tá escrito. Álcool iscausticos. Então, a pessoa que tá julgando, muitas vezes, não tem o conhecimento técnico pra falar que não tem salubridade. Enquanto que é seu papel também, você defendeu a situação do trabalhador, né? Mostrar que não tá. Mas, assim, é difícil, porque envolve questões legais que muitas vezes fogem do controle mesmo. Não, é total, né, Rodrigo? E é literalmente assim, a decisão, ela já não tem um patamar técnico mais, né? Então, como é a questão da exposição ou da atividade que tá ali, às vezes você pode dar um parecer XYZ e o juiz que estiver julgando o caso fala assim, não, esse anexo fala. Manuseio de óculos de cáustico. Pronto, acabou o que tá escrito ali. Então, ele literalmente é um grande problema que a gente tem na nossa legislação. Ele causa muitos transtornos pra gente, justamente por causa dessas questões que é difícil, né? E eu posso ter um julgamento, você pode ter outro. A pessoa que não é técnica, que é o juiz, que é ou pode ter outro julgamento. Ele é totalmente juridiquês. Ele não tem nada técnico, assim. Ele não dá nem um guia técnico pra gente, assim, beleza. Se eu seguir isso daqui, as pessoas vão conseguir chegar a uma mesma conclusão que eu? Não. Então, ele é muito aberto. Ele é literalmente um problema pra gente. Eu acho que a gente precisa de advogado pra falar disso aí, porque gera jurisprudências, gera tanto caso que, assim, acho que tem gente melhor pra discutir esse assunto também. Só uma pontual, uma coisa aqui, Rodrigo, que advogado é um negócio complicado também. Por quê? O que aconteceu? Eu tava no Instagram esses dias e aí chegou a aparecer um anúncio de um cara pra mim, falando sobre a insalubridade e aposentadoria especial. E aí, o que é a conclusão dele? Falando assim, atividade XYZ. Atividade não, profissão. Ah, se o cara é químico, se você não sei o quê, tem direito à insalubridade e aposentadoria especial. Eu falo assim, meu Deus do céu, não é bem assim, né? Porque vai depender do agente, se tem medida de controle ou não tem. E, por incrível que pareça, isso tem chegado muito pra mim no Instagram. Quando eu coloco as caixinhas de perguntas e respostas, direto vem perguntas de pessoas técnicas da área. Perguntam assim, Leandro, pedreiro tem direito à insalubridade? Pintor tem direito à insalubridade? Mecânico tem direito à insalubridade? Técnico em química, químico tem direito à insalubridade? As pessoas ainda não entenderam que, apesar do anexo 13 trazer atividades e operações, isso não está literalmente correlacionado a uma profissão. E eu acho que é outro engano que tem aí, por ele ser qualitativo, gera esse problemão. E tem pessoas que têm muitas dúvidas ainda, por incrível que pareça, associado à profissão. Uma profissão XYZ tem direito à insalubridade e não relacionado aos agentes. Entendi. Leandro, depois me passa esse advogado aí, porque eu sou químico e quer ganhar essa insalubridade, tá? Nosso Deus, já pensou mesmo, hein? O exemplo mais clássico, né? Cara, eu e você teríamos que, Gabi e Douglas, ganhar essa insalubridade. Tudo bem. Se fosse por isso. É mesmo. E a gente aqui no escritório, qual que é o produto químico que a gente tem à disposição? Nada. Sabonete. Sabonete. É, então... Não se é o coijão. Vou proibir o pessoal a lavar a mão aqui, todo mundo vai pegar Covid. Tô brincando, tá ninguém no escritório mais, né? Mas é isso aí. Leandro, lá também no anexo 3, ele vai dividir os graus, os graus de insalubridade, né? Máximo, médio e mínimo. Explica pra gente o que são esses graus aí, o que isso significa e o impacto disso. Esses graus são os graus igual tem no anexo 11 também, né? Grau mínimo, que você vai pagar 10% do salário mínimo. Grau médio, 20% do salário mínimo. Grau máximo, 40% do salário mínimo. Que é o quanto se paga de adicional de insalubridade pra cada um. Então, você vai ter algumas atividades ali pra determinados agentes que, dependendo da atividade, ela pode ser de grau máximo, de grau médio. Aí vai variar, o mesmo agente, atividade mudando, você tem essa diferença do percentual que é pago sobre o salário mínimo pras pessoas ali, sobre o adicional mesmo de insalubridade. Legal. E, Leandro, agora vamos falar sobre alguns itens bem específicos do anexo 3, né? Porque, igual, quem pegar ele pra ver acompanhando a gente, já vê que eles são itens pontuais e é discussão em cima de cada um, né? Ele não tem tantas informações igual, você pegou o anexo 11 e 12, que tem bastante texto ainda que explica algumas situações. Ele só é na lata lá, atividade tal ou tal agente. Então, tem um item que gera muita dúvida, que é o hidrocarboneto e outros compostos de carbono, né? Sempre chega a pergunta que se algum agente X se enquadra, apenas se o hidrocarboneto ou o composto de carbono gera insalubridade, é simples assim? Bom, né? A gente tem que ver cada uma das atividades que estão ali descritas, né? Então, quando a gente lê essa parte aí, ela é muito vaga, quando fala hidrocarbonetos e compostos de carbono. Resumindo, né? O cara, na hora que fala, o que vacalhou, isso aí foi e compostos de carbono. Então, resumindo, qualquer composto orgânico entraria nessa bagunça aí. Quando ele falou e compostos de carbono. Então, aí complica um pouquinho. Mas aí, na hora que a gente vai descrever as atividades que estão ali, ele especifica quais são os agentes. Alguns são gigantescos. A classe ali, você pode enquadrar um mundo, se eu não me engano, a parte de borracha. Se é uma atividade de borracha, que utiliza solventes ou solventes que são hidrocarbonetos. Se você tem borracha, se você tem processo de fabricação de borracha, tem hidrocarboneto gigantesco. Então, tem muita coisa. Mas ela vai deixando mais claro, ao longo da descrição, né? De cada uma das atividades, quais são os compostos. Às vezes, é muito confuso ainda. Ela põe uma classe muito grande. qual fala nesse tema aí mesmo. Fala fenólicos, compostos fenólicos, naftóis, creçóis. Aí, tem hora que ela fala hidrocarbonetos aromáticos, que sejam solventes. Então, ela abrange uma classe muito grande de compostos. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. E, Liano, nesse mesmo tópico, tem o que você já até comentou, né? Que é a manipulação de alcatrão, breu, betume, entraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias que a serígena nos afins. E aí, o óleo mineral, ele entra? Ou é só aquele óleo mineral antigo, que a gente sabe que era a serígena? Bom, então, interpretação, né? Assim, cada um que pegar essa frase e ler, vai interpretar de uma frase. De um jeito. Primeiro, que ela está mal escrita pra caramba. Então, assim, eu interpreto, e aí é mais tecnicamente, que para se enquadrar nesse anexo, são óleos que sejam cancerígenos. Então, tem que ser um óleo cancerígeno. E existem testes hoje, inclusive é obrigatório, na FISP de óleo, todo óleo mineral, conter o teste IP346, que vai dar o percentual de partículas sólidas em DMSO, para saber se esse óleo é carcinogênico ou não. Se tiver mais de 3% de resíduos sólidos, ele é carcinogênico. Abaixo disso, ele não é considerado carcinogênico. Eu interpreto que sim, que ali é um óleo, todos esses materiais que ele tem falando, são materiais que tem, em sua composição, quantidade significativa de hidrocarbonetos aromáticos polinucleados. E assim eram os óleos, antigamente, os óleos minerais, que tinham baixo refinamento. Então, as indústrias faziam pouca refinação desse material e ele contia substâncias que eram carcinogênicas, que eram os hidrocarbonetos aromáticos polinucleados. Hoje em dia, óleo mineral é utilizado até por mães gestantes, para hidratação de pele, etc. Então, assim, existe um processo de purificação muito grande nesses materiais, para que eles não sejam carcinogênicos e não causem mal. Então, eu interpreto que tem que ser carcinogênico. Mas, cada um que lê vai vir de um interpretar de uma forma. Realmente, essa aí não tem como fugir muito, não. O que a gente tem que tentar é nos defender tecnicamente, mas preparar o nosso cliente que fala, olha, você pode ter problema, faça sua caixinha aí, mas pode ser que a minha defesa técnica não gere resultado, mas eu vou tentar. E aí, você esteja preparado para o pior, porque é igual eu falei, interpretação. Aí, Leandro, nesse mesmo tópico, ele vai citar pintura pistola ou pintura pincel com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos. Aí, a questão é que, na composição desse tipo de produto, muitos desses compostos já possuem limite de tolerância no anexo 12, no anexo 11. Então, como que faz? A gente faz a medição desses agentes ou já considera a atividade como insalubro? Isso é muito legal, Gabi. Muita gente não se atenta a essa primeira frase que tem aí do anexo 11, que é, para ser enquadrado como no anexo 13, ele não pode estar no anexo 11 nem no anexo 12. Logo, esses solventes, hidrocarbonetos aromáticos, exceto o benzeno, os compostos que são utilizados como solventes, eles já estão no anexo 11. Então, não é passível de enquadramento de hidrocarbonetos aromáticos no anexo 13. É bem claro que, para enquadrar os anexos, os hidrocarbonetos aromáticos, a gente está falando de tolueno, chileno, etilbenzeno, estireno, cumeno, são os solventes aromáticos mais utilizados, eles já estão com limites lá no nosso anexo 11. Então, aí é quantitativo, não é qualitativo. Esse é um dos poucos textos nesse anexo que explica como é o anexo, né? Então, assim, muitas vezes a gente já olha, eu vi isso mesmo quando eu fui fazer esse podcast, que para mim não batia mesmo, aí eu falei, não, vamos ler esse trem direito, né? Aí estava lá, o primeiro item. Ah, é a introdução do anexo, né? A introdução dele. Não, tem gente que briga comigo ainda, falando que não é assim, eu falo assim, gente, está escrito, está lá, esse anexo deve ser desconsiderado no caso das substâncias que estão com limites descritos no anexo 11 e 12. Pronto, acabou. Ah, mas não tem mais, não. Ah, mas absorção pela pele. Não tem mais, não. Cara, está claro, nítido, notório. A única parte bem escrita desse anexo é o item 1 deles, falando assim, que só usa se não tiver no anexo 11 e 12. E, Leandro, uma outra dúvida que é bem constante, que são organofosforados. Ele está como fabricação, manipulação, já gera salubridade. Mas é aquela dúvida, né? O que é um organofosforado? Como a gente consegue identificar ele? Cara, esse negócio do organofosforado é um trem assim que as pessoas fazem um esforço para não acreditar na coisa que é mais simples do mundo e que é complicar a história. Organofosforado, a história é mais simples. O que é um organofosforado? É um composto carbono que tem uma ligação carbono-hidrogênio. Pronto. Simples assim. Como que eu sei que é um organofosforado? Pega a estrutura da molécula, olha se tem um fósforo que é o P, não é o F, né? É bom a gente deixar claro aí que às vezes as pessoas confundam com organofosforado. Eu costumo falar errado também. E aí, olha, na estrutura, tem um fósforo? P? Tem. Tem o carbono? Tem. Acabou o organofosforado. Ah, Leandro, mas ele é uma glicina substituída, no caso do RANDAP, lá do glifosato. É, uma glicina substituída, que é um composto orgânico, por um grupo fosforado. Pronto, acabou. É uma glicina substituída, é um organofosforado também. É o que eu gosto, que muitas vezes é, para evitar falar organofosforado, eles colocam como outro grupo, né? Então, assim, ah, tem um fósforo e tem um cloro também. Ah, não, mas ele é um organoclorado. Porque o mesmo composto defensivo, ele pode ter vários, vários, você vai fazer parte de vários grupos, né? Não sei se é só organofosforado. Ele pode ser organofosforado, pode ser outras coisas também. Não limita o agente. Não, com certeza. E o pessoal, para até entender um pouco mais sobre estrutura orgânica, de materiais, etc., o que eles têm que pegar? É que, às vezes, você tem vários grupos ali. Ele pode ser um fosforado, ele pode ter um grupo, uma amina, uma estória. Então, dentro de uma molécula, a gente pode ter vários grupos funcionais da nossa estrutura orgânica. Então, ele pode ser um organofosforado, pode ser um hidrocarboneto aromático, pode ser várias coisas ali que, dentro dessa estrutura carbônica dele, principalmente quando a molécula tende a ser maior, né? Quando ela tem mais coisas, você costuma ver vários grupos ali dentro também. Leandro, tem um tópico curioso nesse anexo, que vai falar de poeira vegetal, né? Especificamente sobre bagaço de cana. E aí, está lá em operações diversas, né? Ele fala operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira. E aí, eu queria saber se você, assim, tem uma ideia da origem desse enquadramento, sabe? Porque na CGH mesmo, dificilmente, poeira vegetal vai gerar riscos, né? E são poucos os agentes que têm esse limite. E aí, Henrique, enquadrar especificamente a questão da cana, você tem alguma ideia do risco por trás disso? Tenho. Então, o bagaço de cana, a cana, o que que acontece? Isso aí é muito mais um risco biológico, se a gente for ver, do que um risco químico nessa história. Porque existe uma doença associada às pessoas que estão expostas a bagaço de cana, que é a bicinose, se eu não me engano. E ela é causada por uma toxina liberada ali, devido a bactérias, fungos, que estão nesse bagaço de cana. As pessoas, ao inalarem essas poeiras vindas do bagaço, que às vezes estão há um momento, muito tempo ali fora, essa bactéria, o fungo, agora eu não lembro direitinho se é uma bactéria, um fungo, ele vai liberar uma toxina dentro do seu pulmão e vai causar essa doença. Então, existe uma doença comum em trabalhadores que trabalham na parte de cana, que pode gerar esse tipo de doença. e ele está muito mais relacionado a uma bactéria ou um fungo, agora que eu não tenho certeza, do que a um risco químico. Então, não é em si a bagaço, não é a fibra do bagaço de cana, igual muita gente pensa, e sim uma bactéria que está ali presente, que pode gerar essa toxina. então foi pensando nisso, igual tem lá operações diversas, igual tem, eles até tiraram, mas dava direito adicional de salubridade, não tinha nada a ver com riscos químicos, era quem trabalhava em conversa de navios. Ganhava. Ah, cálculos cálchicos, cheio de sal lá. É, mas tem que ser álcool e cálchicos. Vocês já devem ter preparado para a gente entrar nessa brincadeira aí, essa bola dividida, mas a gente vai lá. Mas tem, tipo, operações com timbó, pessoas que utilizavam aquele negócio antigo de fazer comunicação, de, tipo, batia assim, esqueci o nome lá. O... Código Morse? É, tipo, não, mas telégrafo. Telégrafo. É, tipo, tem um negócio de telégrafo lá, o negócio é muito antigo, nossa, então, tipo, quem operava telégrafo tinha direito adicional de salubridade também. Leandro, já que eu levantei a bola aí, álcool e cálchicos, né? É a dor de cabeça que todo mundo enfrenta, né? O que é o álcool e cálchicos? Ele se enquadra em... Qualquer momento ele vai enquadrar? Como que é? Eu acho assim, o pessoal, de novo, gosta de complicar o meio de campo. É simples, é muito simples. Então, o que é um álcool e cálchicos? Não é? O pessoal sai enquadrando as coisas doidas aí. Primeiro, a gente tem que entender o que é álcool e o que é cálchico, né? Então, álcool é uma substância que, ao se misturar com a água, eleva o pH, ou seja, é uma substância básica. Então, para começar um álcool, ele tem que ser uma base. Ponto final. Ah, Leandro, não sei o que lá, veja a definição de álcool. É uma base. Se a gente pegar a definição de base mais simples que existe no mundo, é uma base, um composto, quando misturado em água, ela vai gerar íons OH-, ou seja, aumentar o pH do meio. Beleza. Então, isso é um álcool. Cáustico, tem que causar queimadura na pele. Então, qualquer álcool é cáustico? Não. Ele tem que causar queimaduras na pele. E quais são os álcooles que são cáusticos, ou seja, que possam causar queimaduras na pele? São aqueles álcooles, as bases fortes. Então, são as bases dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Hidróxido de potássio, de sódio, de rubídeo, de lítio, de cálcio, olha lá, hidróxido de amônia também são esses aí, hidróxido de estrôncio e hidróxido de bário. São esses compostos. Os outros são bases fracas e elas não vão causar queimaduras. Igual às vezes vem e as pessoas perguntam para mim, Leandro, o carbonato é um álcool discáustico? Ah, o bicarbonato de sódio é um álcool discáustico? Não, não é. Mas eles são bases, não são? São, mas são bases muito fracas que não vão causar queimaduras, né? Então, são essas bases aí de uso industrial. Se a gente botar mesmo assim, quais são os álcool discáusticos que a gente encontra na indústria? Hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Na prática, na prática mesmo, nós vamos ver se são esses dois aí, porque o resto é muito caro. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio é a coisa baratinha que está aí para tudo quanto é lado. Então, álcool discáustico é isso. Não tem como fugir muito dessa situação. Ah, hidróxido de amônio também. É fácil a gente encontrar. E, Leandro, hidróxido de sódio que é muito comum ver até quem vai ser pegando as físicas, vai pegar detergente. Sei lá, hidróxido de sódio. Vai pegar um sabonete, tem hidróxido de sódio. Não, tem que causar queimadura, né? Então, assim, cara, quando você lava a mão com um desse sabonete, causa queimadura? Não, então ele tem que ter concentração elevada, né? Então, é isso. O álcool discáutico são esses, porém, concentrações elevadas, porque senão não vai causar queimadura. Ainda mais hidróxido de sódio, igual o Rodrigo falou. Ele é o princípio de vários sabões que a gente encontra aí. Até o sabão normal é comum, às vezes, ter um pouco de hidróxido de sódio, porque a reação de saponificação, né? A gente pega uma gordura, reage com uma base para virar o sabão. E, às vezes, vai deixar resíduo ali desse hidróxido também. Então, a gente ter sabonetes alcalinos que tem um pouco mais de hidróxido, é comum. Só que não pode estar em pHs muito elevados, acima de 12, por exemplo, que aí começa a causar queimadura, com certeza, que é o princípio para a gente julgar o anexo 13. Eu acho que só nesse... Só nesse papo aqui a gente já deu uma série de exemplos, né? Que não basta só olhar a atividade e já enquadrar como insalubre, né? Um outro ponto que eles colocam aqui é fabricação e manipulação de ácidos. Aí tem ácido oxálico, nítrico, sulfúrico, bromídrico, fosfórico e píclico. E aí, por exemplo, em laboratórios químicos costumam usar quantidades ínfimas, né? Desses ácidos. Então, às vezes, só para se indicar uma solução, preservar aquela solução, às vezes, nem manipula diretamente, né? E aí, nesses casos, né? Estão usando ácidos, às vezes ácidos focos. Vai gerar insalubridade? Como que a gente lida com isso? Como que é a frase lá, Gabi? Só assim, eu sei que não vai, a resposta você já imagina qual que é, mas é só para eu lembrar como é que está escrito direitinho. É fabricação e manipulação, aí vai citar os ácidos, ácido oxálico, nítrico. Ah, tem a manipulação. Tem a manipulação. Então, Gabi, ainda mais laboratório, que é ambiente que a gente sabe que, aí geralmente é muito controlado, tem capela, tem luva, tem jaleco, tem tudo. Então, eu considero essas proteções suficientes para que não considerar a exposição, uma exposição significativa que venha a causar dano. Então, eu não enquadraria, além de que gostam, às vezes são alguns ml que a gente utiliza ali para fazer uma correção de pH do meio, ou às vezes em laboratórios de análise que usam muito ácido para abertura de amostra, né? Mas ali está dentro do a capela, está tudo bem controlado. Então, a gente parte do pressuposto que um laboratório é um ambiente controlado. Então, a gente não teria que, não teria exposições significativas a esses ácidos. Mas vai de novo, né? Depende da interpretação de quem está na frente. Se alguém só pegar a manipulação desses ácidos, acabou. Se fosse assim, outro exemplo, bateria. Bateria de carro, tem ácido sulfúrico. Se a gente for, ah, o cara está mexendo na bateria, ele tem direito à insalubridade? Então, é um negócio meio complicado se a gente for pensar dessa forma. Então, eu não enquadraria assim, só pela existência. Ainda mais o ácido sulfúrico que é um ácido que não evapora, ele é muito estável, a pressão de vapor dele é altíssima. E assim, você não tem exposição significativa a esses vapores, né? Lógico, se o ácido sulfúrico concentrado cair na sua pele, você vai ter uma queimadura, mas aí é um acidente, né? Não é uma questão de adoecimento por esses ácidos. Eu gosto de falar que sempre que a gente faz um podcast, a gente sempre aprende muito, né? A gente sempre tem que estudar, então a gente revê algumas coisas e acaba aprendendo também. E uma coisa que eu achei interessante é que eu achava que o único composto de cromaxivalente que tinha limite na NR15 que era o único citado era o ácido crômico, que é um tipo de composto que mantém o cromaxivalente. Mas na Nexo 13 tem um ponto específico de cromaxivalente, porque aí fala que manipulação de cromatos e bicromatos geram insalubridade. E não sei se o sistema que escuta a gente sabe, mas a maioria dos compostos de cromaxivalente são cromatos, na verdade. Sim, mas aí é qualitativo, né? Qualitativo, exatamente. Qualitativo, como se diz, na parte quantitativa é só o ácido crômico mesmo, né? Exatamente. Então, assim, é um composto que é perigoso, que é cancerígeno, igual que você que acompanha a gente já falou bastante, teve até um podcast falando sobre esse limite na CGH que diminuiu bastante. Então, querendo ou não, ele ainda está sendo citado na NR15, né? E ele é um... tem a atenção que se deve dar sobre esse composto. Sim, sim. Ele é altamente cancerígeno, etc. Então, já se sabia muito disso desde cedo, né? Que ele é um composto que causa danos muito... danos muito grandes, né? A saúde dos trabalhadores. E aí a gente pode partir para o anexo 13A, né? Que vai se referir ao benzeno. Certo. E para a gente começar, ele fala que o anexo não se aplica às atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de petróleo. como que a gente avalia essa questão aí do benzeno nesses postos vendedores de combustíveis? Como que a gente lida com isso? Então, Gabi, só para a gente fazer só uma abertura desse anexo, é falar o seguinte, que quando a gente fala do anexo 13A, ele não é um anexo para insalubridade, é um anexo sobre proteção. Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça de todo mundo aí, que ele vê, ele sugere a elaboração de um programa de prevenção às exposições ocupacionais ao benzeno. Então, esse é o principal para as pessoas entenderem. Então, é para em ambientes em que eu tenha exposição a benzeno, a gente consiga fazer aí o controle dessas exposições. E aí, os postos de combustível. Essa questão que envolve muito benzeno, acho que as pessoas tendem a confundir um pouco com o anexo 2 da NR9 que foi colocado lá dos postos de combustíveis. Mas, é claro que não tem que fazer um PP-OB, um programa de prevenção a benzeno para postos de combustíveis ou postos revendedores de combustíveis que contêm benzeno, que é onde tem a gasolina que pode ter uma quantidadezinha ali de benzeno na sua composição. então, a gente tem que saber essas distinções e a questão da grande procura que teve foi por causa desse anexo 2 do PPRA, da NR9. Mas, lembrando, lá também, se eu não me engano, não fala especificamente do benzeno, da avaliação qualitativa, quantitativa dele, também não. então, esse anexo ele é mais para proteção, não é tanto insalubridade, é isso? Eu não preciso fazer uma medição para enquadrar como insalubre? Não, se você for ver, até o do benzeno ele não tem adicional de insalubridade especificado para ele, ele tinha lá no anexo 11 e foi retirado e ele foi incluído no anexo 13A. Então, o anexo 13A é prevenção, não é insalubridade. Então, o anexo 13, as medições todas que são definidas ali nesse anexo são para desenvolvimento do programa de prevenção das posições ocupacionais ao benzeno. Agora, insalubridade ao benzeno, a única forma de enquadrá-lo que eu vejo é qualitativamente no anexo 13. A única forma, ele não tem parâmetro quantitativo dentro da NR15 hoje. Aquele VRT lá, que o valor de referência tecnológica está no anexo 13A, é para o programa. Ele muda, inclusive, a siderúrgica eu acho que é 2%, ou 2,5%, não sei, agora lembra-se. Então, o benzeno da siderúrgica é diferente do benzeno do posto, ou os trabalhadores da siderúrgica são mais fortes que os trabalhadores do posto de gasolina. Tem um negócio aí que é meio louco, mas é umas 2 dias que a gente vê na nossa norma, a indústria é diferente e os caras aguentam mais, pode dobrar o limite lá. Então, não tem problema, mas, assim, ele é um valor de referência tecnológico, ele não é um limite de tolerância, mas é um valor de referência para a prevenção de leucemia e etc., segundo os estudos da época no anexo 13A. bacana, isso é bom saber, porque muita gente faz o benzeno, acho que vai colocar em salubridade, né? Então, assim, é para ficar atento mesmo. É, porque ele realmente não tem parâmetro quantitativo, o enquadramento dele poderia ser, por exemplo, no anexo 13 em outras substâncias carcinogênicas lá dentro daquele enquadramento dos óleos minerais, etc., etc., você poderia enquadrar ali também. Enquadrar ele, né? Entendi. Exatamente. É, acaba que, sim, a pessoa consegue dar voltas se interpretando o anexo 13 de várias maneiras diferentes, né? Consegue colocar, a gente tirar, utilizando. É bem advogado mesmo isso. Não, total, é. E ele é pouco amarrado, né? Esse já é grandes problemas. Ô, Leandro, eu acho que a gente revisou bem aqui o anexo 13, já vimos o benzeno também, acho que, sim, se a gente for falando mais, a gente vai ficar só entrando em cada item especificamente e fica amassante. Então, assim, acho que a gente deu para dar uma revisada, quem escutou a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo, ficar atento ao que está lendo também e, bom, para comentar também se faltou algum item que você tem dúvida, que vocês veem que está gerando discussão, manda para a gente e vamos discutir junto que a gente pode fazer até uma série nova ou pode que é só para esse agente também. Fechou, acho que bem legal. E aí, o que a gente põe de hashtag para esse episódio? Hashtag benzeno não tem salubridade ou o que a gente fez? Eu acho que benzeno não tem salubridade quem vê vai ficar até confuso se só vê o hashtag. Vamos colocar aí para instigar a galera que está vendo aí que às vezes eles só fazem coloquem quem assistiu até esse momento aqui comenta aí embaixo a hashtag benzeno não tem salubridade só para a gente causar uma polêmica para o pessoal assistir esse episódio porque realmente vai ajudar muito o pessoal que está aí. E Leandro nem gosta de polêmica, então pode mandar polêmica aí que ele odeia. É isso aí. Mandem também sugestão de tema gente, então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer outro tipo de assunto qualquer outro tópico que a gente pode abordar aqui comenta para a gente manda para a gente mensagem, e-mail, qualquer coisa a gente vai abordar aí o que vocês querem ouvir que a gente poder discutir tópicos bem interessantes aí para todo mundo. É isso aí. E no mais sigam a gente continuem seguindo a gente nas redes sociais quem está vendo no YouTube saiba que também tem o nosso podcast no Deezer, no Spotify, no Apple Music, Apple Music mesmo, Apple Podcasts. Apple Podcasts. E quem está nos outros tem a gente no YouTube também para poder ver a gente. É, e aí dá um like quem está no YouTube, se inscreve no canal para receber todos os conteúdos que a gente produz aí e aí você fica por dentro de tudo que está rolando sobre agentes químicos para a higiene ocupacional. Isso, além dos podcasts também tem o Leandro toda terça-feira fazendo as lives. Então tem conteúdo conteúdo é só no quer ver quem não quer. Exatamente. Percebam, pessoal. Valeu. Valeu. Continue respirando bem por aí. Beleza. Tchau para vocês, gente. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu.